Música Banda Marcial Municipal de Veracruz Trata de Fundação 10 de Julho de 1987 Enderço, Esplata de Caxatego Estúmero 472 Bairro Tairu, Cidade, Veracruz Presidente, Divaldo Martins Regente, Milton Tauplo Diretor musical, Márcio Tauplo Diretores, Gilei Costa, Carlos Alberto Sobral Jorge Sacramento, Juscelino Pereira Emerson Brito, instrutor direitente Milton Tauplo Baliza, Anny Viragre Mó, Irailson Viragre Coordenadora, Elisa Martins Balizador, Leitor Santana Após 7 anos sem atividade Retornamos ao cenário musical no ano de 2017 E agora em 2018 Voltamos a participar do campeonato baiano de fanfarras Este ano da Dic Bamba Agradecimentos, primeiramente a Deus Ao defeito Marcos Vinícius Ao secretário de Educação Raimundo Pereira A toda a direção do Colégio Municipal de Veracruz E a todos que contribuíram Direto ou indiretamente Para que chegássemos aqui Nosso carinho especial Aos nossos alunos e familiares por todo o empenho Mensagem A música oferece para a alma Uma verdadeira cultura E deve fazer parte da educação do povo Respegue Somos todos Fonelmi Com vocês Vamos ver aqui Em julgamento Fonelmi Aplausos 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 Abertura 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 E nesse momento teremos uma homenagem Por parte da FAMOVEP de Veracluz A Randeobi Dcliques da Cunha Boa tarde Todo mundo É um grande honra mas com o coração apertado que eu faça uma homenagem aqui ao regente Irlanda pelos meus irmãos que nos deixaram um acidente trágico no dia 25 quero passar essa porta aqui onde nós vemos o seguinte nós da Fomovec hoje celebramos com carinho e amor nossos irmãos da Panela devemos partir tão precocemente prestemos homenagem às suas memórias às suas vidas ao legado que deixaram do qual todos cantam o seu nome hashtag todos Panela oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL